Oração muito poderosa e perigosa de alta magia de Maria Mulambo e muito forte. Uma vez feita, não terá volta. Ele sempre estará aos seus pés, te implorando o seu amor e se rastejando. Se você não tem certeza, se quer, não faça, porque ele vai estar sempre atrás de você, se rastejando aos seus pés e implorando o seu amor para que você volte. Fazer a oração com muita fé. Vamos à oração. Salve Maria Mulambo, Senhora da Noite, Feiticeira, Dona do Conhecimento e Conhecedora da Magia. Eu, diga seu nome. Te invoco com toda a minha fé nesta madrugada e te peço que Me proteja e me abençoe a minha vida e todos que eu amo sobre esta terra. Sempre esteja comigo aonde eu for. Nunca me abandone. Que sua magia sempre esteja a me ajudar todos os dias. Se fizeram alguma coisa para mim, que a Senhora desmanche tudo que me fizeram e tudo que fizeram de mal. Faça que volte para quem mandou a sua força. Eu acredito e confio muito e no seu poder. Maria Mulambo, venha até a mim e traga. Nome da pessoa amada. Venha até a mim e venha perder toda a consciência. E venha ficar muito louco de amor, saudades, paixão e muitos desejos. E seu pensamento seja muito forte e seja por mim. Diga seu nome. Me traga, eu te peço. Nunca deixe me esquecer. Me tenha misericórdia. Eu te imploro que venha agora. Venha atrás de mim. Que seu amor seja cada vez mais forte. E venha a me desejar com muita intensidade. Venha e me procure. Entre em desespero. Sinta muitas saudades. Que seu coração bata muito forte quando me ver. Que comece a sentir interesse. E comece a olhar para mim com olhos de puro amor e desejos. E seu corpo sinta falta do meu corpo. E comece a sentir tesão em me ver. E que não se controle. Nome da pessoa amada. Maria Mulambo. Maria Mulambo. Eu te chamo. O seu poder. Eu sempre vou te invocar. O seu poder e sua força. Se levante. Todas as forças do inferno. E todas as almas. Venha. E realize os meus pedidos. Que eu mais quero e desejo. Comigo. Venha e me ame. Agora. Me assuma. Entre em minha vida. E me transforme. A minha vida. E mude a minha vida amorosa. E seu coração. Para que venha doce. E amoroso. E sempre esteja. A pensar em mim. Todo o instante. Da sua vida. E seu amor. Por mim. Vai aumentar. A cada dia mais. Sem parar. E você não conseguirá. Controlar. Os seus desejos. As suas vontades. Virá. De dentro de você. E será. Muito forte. E você não terá controle. E virá. Atrás de mim. Diga. Seu nome. E seu amor. Será. Cada vez. Maior. Nome. Da pessoa. Amada. Você será. Neste instante. Meu. Maria Mulambo. Afaste. Todas as mulheres. Da sua vida. E afaste. Para bem longe. Todas as mulheres. Que venha. A se apaixonar. Por você. Esfrie. Perca. O tesão. E se afaste. De uma vez. Maria Mulambo. Faça. Que todas as amizades. Ou companhia. Ou conhecidos. Ou ficantes. Que ele comece. A perder. O desejo. Nome. Da pessoa. Amada. E você. Há de agora. Em diante. Começar. A pensar. Que todas. As pessoas. Que se aproximam. De você. São pessoas. Interesseiras. E pessoas. Que não prestam. E são. Aproveitadoras. Que só. Querem. Te usar. E depois. Te jogar. Fora. Como. Pessoa. Sem. Valor. E nesse momento. Comece. A entrar. Numa tristeza. Um desânimo. E comece. Sentir. Uma saudade. De mim. Diga. Seu nome. E comece. A pensar. Como era. Tão bom. Estar. Perto. Da pessoa. Que eu amo. E comece. A me dar. Valor. E me desejar. E que esse desejo. Seja. Como. O primeiro dia. Que nós. Se conhecemos. E se. Lembra. De nosso amor. De nossos. Beijos. Das nossas. Alegrias. Dos nossos. Pranos. Nossos. Sentimentos. De amor. Maria Mulambo. Entre. Na vida dele. Nome. Da pessoa. Amada. E acorde. Para o amor. E ative. Seu corpo. Para mim. E comece. A sentir. Desejos. A sua pele. Sinta. Vontade. Do meu toque. O seu sorriso. Se desperte. De novo. E venha. A me implorar. Para nós. Ter. A nossa vida. Amorosa. E sensual. Venha. Agora. Eu te peço. Maria Mulambo. E faça. Meu amor. Vir. De rastro. Com muito amor. Venha agora. Da onde esteja. E quando me ver. O seu corpo. Não se controle. E caia. De joelhos. em frente a mim. E comece. A chorar. E pedir. Perdão. E diga para mim. Eu quero. Ficar. Com você. Para sempre. Maria Mulambo. Amarre. Prenda. Traga. Nem que seja. A força. E faça. Que fique. Debaixo. Dos meus pés. Humilde. E manso. E carinhoso. Vós pode. E pode controlar. O coração. A mente. Do meu amor. Eu confio. Em seus poderes. E sei que vai mudar. A sua mente. E seu coração. E sua emoção. Para sempre. E será meu. Definitivamente. Agora. Eu sempre. Vou prometer. Divulgar. A sua oração. Para todos. E ajudar. Que as pessoas. Possam. Ter. Seu amor. De novo. Que assim seja. Amém. Amém.